O Gigante lá no meio, autorizado pelo Delson. Bate para a bola, Lucas Vitor, para o pé direito, bateu, é gol! Bateu bem com você. Aí o Lucas Vitor, sem destino. Bate, rebate, consegue o domínio, bate para o gol, Lucas na trave, no rebote, na trave de novo! Não valeu mais nada, agora eu quero entender por que que não valeu. De qualquer maneira, duas vezes, bola na trave. E o William caiu, acho que dessa vez o William sentiu mesmo. Vamos ver esse lance aí, a bola do Lucas, ó, pimba, trave. O equipamento da grande área, Val Barreto subiu, não achou. Voltou essa bola para o Lucas Vitor, para fazer a batida, para o pé direito, para a rasteira! O goleiro Evandro vai... Outra vez para o Val Barreto, subiu o Dudu, no meio, o Chicão. Bate no braço do Chicão, essa bola, o Remo vai tentando aqui com o Lucas Vitor. Val Barreto, brigou pela bola. Insiste o Remo, abriu ali o Tsunami, pediu. Aí ele bate bem, Tsunami com a perna. O voado de azulino ali, a zaga da equipe do Independiente. Passou na linha da bola o Lucas Vitor. Se perder, complica, hein? Igor João. Ela chegando ali para o Marquinhos, entregando na meia esquerda. Aí o Lucas, e garoto, belo drible curtinho, levou uma mãozada ali no peito, na cara. Baixa o Wesley. Três na frente dele, e o Wesley ganhou. Adiantou ali, acabou perdendo, vem o Lucas Vitor tirando. Ali a pressão da equipe do Remo, está aí o Lucas. Chegando no Marquinhos. A precisão de acertar esse pé. Aí na jogada, pelo lado esquerdo, o Pimenta. A bola passou pelo meio campo do clube do Remo, ali pelo Lucas Vitor. No meio, o Fidelis agora foi para o lado esquerdo, vem aqui a zaga do Remo tirando. O lance aqui do Lucas Vitor. É bom jogador, né? Uma excelente revelação desta temporada, hein, Alan? Tem muita habilidade, ele é um jogador que como segundo volante pode ser muito útil, né? Aquele jogador que clareia o início do lance para passar para o articulador em uma condição melhor. Logar errado aqui no Independente. Aí o Lucas Vitor, esperto, bate. O Brasil dando uma chegada no Egno. Pediram até amarelo, mas o Nazareno mandou seguir. Vamos ver aqui o Lucas Vitor. Trabalha a bola com o Leo Rosa. Abriu o Gabriel pela direita. Lucas Vitor recebe a falta do Wesley. Abriu o Gabriel pela direita. Mais oeil, quem não vai embora. Marroa a bola com o Leo Rosa. Abriu o Gabriel pela direita. Abriu o Gabriel pela direita. Abriu o Gabriel pela direita. Abriu o Gabriel pelo LEO. Amém. Abriu o Gabriel pela direita. Bistro. Aí o Kamentá tentando chegar. Ah, tem gente ali no chão. Reclamando a falta, não ouviu nada. Vem Lucas. Lucas Vitor. Bola no meio, Flamel. Chegada pelo lado esquerdo. Tentava ali a manobra, Wesley. Tentava ali a manobra.